E quando eu passei a ensinar a mais pessoas o método lisos, foi legal demais ver tanta gente de tanto lugar diferente, tantas realidades diferentes, desde quem não era cabeleireiro até professores e educadores e profissionais de grandes ou pequenos salões, conseguindo os mesmos resultados sem importar os tipos de cabelo, as cores dos cabelos ou os produtos que usavam. A única coisa que esses profissionais tinham em comum era o método lisos, sendo aplicado exatamente como eu ensino e colhendo os resultados tanto de cabelos mais lisos, bonitos e saudáveis, quanto do sucesso, reconhecimento profissional, agenda cheia e valorização do trabalho, que fez com que esses profissionais conseguissem ganhar muito mais. Não só porque lotaram a agenda, mas também porque conseguiram cobrar mais pelo seu serviço. Sim, eu cobrava muito barato. Praticamente eu pagava para fazer o cabelo da cliente. Eu ficava me matando. Eu consegui perceber que o que eu estava cobrando não era o valor que realmente merecia ser cobrado naquele trabalho. O que você tinha que fazer quatro, cinco cabelos antes, hoje você faz um, dois no máximo e já ganha o valor dos cinco cabelos que você fazia. Exatamente. E a turma paga, gente. Quando eles veem o resultado, que você vai conseguir entregar, eles pagam.